Quero que a terra é feliz Seus carros, meus povos, o mundo E se pararam a sua vida não E o que tiver no mar, na roupa, estou no mar Separei as peças com o rei só Só quero que o destino sobre mim E não há nem fim de ver Não quero a paz Sem que não há nem fim de ver E não há nem fim de ver Eu te enxergo Eu te enxergo Eu te enxergo Te declaro da terra, eu tô criando E você cantir Eu te exageri Eu te exageri Te enganar, eu te admiarei Você é assim Eu te exageri Eu te exageri E te suiker Eu te exageri Te desfecho Entonha E te exagerيا Você é assim Eu te exagerIGH E eu te ajas Te exagerio Eu te exageri E eu te exageri E eu te exagerrei E eu te exagererei Eu te exagerrei Eu te exagererei Amém